Alô amigos, aqui quem fala é o poeta Milton Ferreira, passando por aqui para avisar a cantoria do dia 16 de março que será no Pesqueiro Celo Azul, em Gegelim, Araripina, Pernambuco, organização Rivaldo e Família com os poetas Milton Ferreira de Araripina e Antônio Poeta de Campos Salles, Ceará e a gente vai começar às 8 horas da noite Dia 16 de março nós vamos cantar para a rival de seus convidados vai ter canções belas para os apaixonados e chamando os amigos desde já estamos e cada pessoa que nós convidamos vai ver uma dupla que sabe cantar eu sei que vai ser um show exemplar, uma cantoria brilhante e completa você é o nosso convidado